Torre Campinas, boa noite, Azul 491 no 8, se aproximando da 1 no 5, tá pronto. Azul 491 no 8. Decolagem autorizada, pista no 5, vento no 5, 0 graus, 1 no 8, nós, ajuste 1 e 18. Ajuste 1 e 18, autorizada, decolagem, pista no 5, azul 491 no 8, obrigado, você viu. Obrigada, bom vão. Boa noite, Boa noite, Cabrinha, R-15. E me call sign? BA 8462. Ok, 8462, continue on approach to R-15, QNH-1018. 1018, continue on approach R-15. BA 8462, confirm please, LED. Clear to the end of 8462, wind 160 degrees, 16 knots Clear to the end of the run NY5, papay lixo is 8462 Clear to the end of the run NY5, papay lixo is 8462, wind 160 degrees, 16 knots 8462, correction, 8462 on the ground at 32, vacate via FOX Trot, then call ground 12 on the small 9, papay lixo 545121, they send a 9, I'm 8462 7482, cor Op. H1. 948 depleting korçatkewater. 7492,��ئく�bio. 7492, đ Yahut, OH SAA. 8493, divided mistressoltkewater. 7493,emale перек ambassador biblical corp port. 8492, 또 dire see такаяッ scenario ok. 9493,114 después. 9493,1162. 9493,1162. 9493,111. 9493,111. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto